Meus amigos, mais uma vez, bem-vindos. No vídeo de hoje, vou responder a seguinte pergunta que me enviaram. Filipe, por que trocar a pestana do meu violino? E aproveito para estender essa pergunta para viola, violoncelo também, que são os instrumentos que nós trabalhamos aqui no ateliê. Bom, essa pergunta surgiu em um vídeo, estou dizendo para contextualizar para vocês, em que eu fiz a respeito da substituição da pestana por uma pestana em ébano africano de um violino salverro da Eagle, né? E aí, mas Filipe, por que trocar a pestana? Eu vou dar aqui alguns motivos para vocês por que trocar a pestana, tá bom? Motivo 1. A pestana está mal ajustada, mal cortada, fora da medida, e às vezes no ajuste nós não conseguimos salvá-la, por exemplo, né? Na sonorização daqueles homus itens que nós trabalhamos, está lá o ajuste da pestana. Nós fazemos ajuste das carveiras, ajuste da pestana no item 2. Só que às vezes a pestana está tão mal ajustada, mal cortada, que não é possível salvá-la. Que nós precisamos substituí-la, né? Às vezes ela está muito baixa, às vezes a corda não está com uma elevação de altura em relação ao espelho. Então nós precisamos substituir a pestana por uma pestana nova. Inclusive eu já vi calços na pestana, né? Que não é o ideal. Altera completamente o timbre do seu instrumento. Então a primeira questão é essa. Ela foi mal ajustada e mal cortada. A segunda opção, que acontece muito aqui no ateliê, às vezes a pestana não está totalmente mal cortada. Mas o músico quer um material melhor. Então ele quer substituir aquela pestana, que é um ébano muito simples ou não é ébano. Como assim um ébano muito simples? Um ébano que foi produzido na China, que não é aquele ébano africano mesmo, aquele ébano indiano. E ele quer substituir por uma pestana em ébano africano. Ou seja, além de nós fazermos a sonorização, nós elevamos o nível do ajuste, substituindo a pestana por uma pestana em ébano africano, dentre outros materiais que nós dispomos. Ou seja, nós colocamos um material melhor. Ah, mas isso é obrigatório? Só analisando o instrumento e conversando com o músico a esse respeito. Quer ver? Vamos falar rapidamente um pouquinho a esse respeito. Você compra um carro. Aí você é obrigado a colocar vidros elétricos? Não, mas fala assim, ah, eu quero porque eu quero esse conforto de não ter que ficar usando uma nivela. Pronto. É um item que você colocou para melhorar. Não é uma obrigação. Muitas das vezes, a substituição de uma pestana ocorre mais ou menos neste caso. Tá bom? Para quem perguntou, espero que tenha gostado. Eu tenha conseguido explicar para vocês, porque em alguns casos, nós recomendamos a substituição da pestana. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar.